O que é a situação política atual? No tempo, o impedimento de pronunciamento do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau, no caso de redimir o conflito que existe e que nós interpelamos, tem quatro Estados que já reconheceram o candidato, oponente do nosso candidato, como Presidente da República. E esse comunicado também dá por reconhecido essa situação de ganhador de segunda volta das eleições presidenciais. Então, como sendo nós o ganhador das eleições legislativas, achamos que pela boa fé, compreensão, que íamos encontrar uma solução global da situação para que o país volte a reinar em paz e tranquilidade. E o senhor veio acompanhar de dois advogados, portanto, veio apresentar uma queixa, o PSC tem uma queixa? Viemos aqui para informar de que estamos a preparar uma queixa a nível do Tribunal de CEDEAL. Deixa contra quem? É, para esses dois pontos dos Estados, quatro Estados que na realidade já reconheceram e próprio CEDEAL que reconheceu o ganhador da segunda volta de dia 29 de dezembro. Quais são esses Estados? É, bom, Gâmbia, Senegal, Nigéria e Nigéria. Então, é esse o nosso ponto de vista, de que se existe um Tribunal de CEDEAL, nós vamos recorrer à justiça. Então, somos pela paz e queremos garantir da tranquilidade para que o nosso povo possa, na realidade, sair dessa situação complicada que nós estamos a viver neste momento. Em boa verdade, viemos dar nota ao representante de CEDEAL de que, neste momento, foi dado, entrado duas ações, junto do Tribunal de CEDEAL. Duas ações judiciais. Duas ações judiciais, sim. Portanto, o uso de prerrogativas de democracia e de Estado de Direito, que podemos dar a devida informação ao representante da CEDEAL, que, neste momento, corre termos, duas ações, nos termos que foi, ainda agora, mencionado pelo secretário nacional do partido que suporta o candidato. Obrigado. Obrigado.